E aí Mais péssima Que puta Eu tenho um pedido. Mas os dois pedidos não contam. Eu sempre. Eu não sei como... tem que mover. Não, 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 não. Você disse que queria abrir e mover os pés. E ela vai toda atrasada. Está bem, está bom. Abre bem, já subiu de puntaje, não? Não. Não, não. Não! 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 Você está satiçada, viu? Aaaaaaaah! Está satiçada! Está satiçada! Vamos ver o que não se diga! Mejore um pouco a Pris. Pris, você está satiçada, você está satiçada. Não está! Você está ficando seguido! Como queres que jugamos? Como queres que jugamos? Como queres que jugamos? Si te sabe? No! Manda se a tu não pega Que se mire um pouco Eu quero ver essa vida Deve fazer coro É muito claro Vamos lá Back up!